E aí galerinha batuta, beleza? Fique muito atento, muito ligado no vídeo de hoje que nós vamos confrontar duas marcas nacionais, ou seja, a briga é dentro de casa nós vamos hoje falar sobre Calloy Strada Racing e a Soul 3R1 duas marcas fortes no mercado, como vocês da comunidade pedalares votaram a Soul foi a mais bem votada marca nacional e a Calloy ficou em segundo lugar nós temos uma marca com a Soul iniciante e a Calloy com mais de 100 anos de idade foi aí inaugurada em 1898, então nós vamos aí fazer uma análise das duas bicicletas são bicicletas de nível iniciante para intermediário, quando nós falamos neste nicho de mercado são bicicletas que até mesmo você pode começar a já participar de competições amadoras, beleza? então fique muito atento, antes de mais nada, deixe o seu joinha aí que é uma forma de você mostrar para o YouTube que você está gostando do que a pedalares está produzindo para você não se esqueça, se inscreva aqui embaixo no canal pedalares e é óbvio, aciona o sininho fiquem muito atentos no vídeo de hoje, que hoje a nossa disputa vai ser no asfalto seguindo a sugestão ou as sugestões de vocês, nossos parceiros, brothers, inscritos no canal então vai lá, aquele grande abraço, segue o vídeo! Kaloy Strada Racing 2020 e Soul 3R1 A Kaloy, inaugurada em 1898, tem uma história monstruosa no ciclismo nacional ela foi vendida para o grupo Dorel, norte-americano, que pertence a Cannondale, que pertence a GT Schwing and Mongoose podemos dizer que ela tem o capital estrangeiro, mas convenhamos, é uma marca brasileira está no país aí, fez a cabeça de nós ciclistas durante toda uma geração ou durante várias gerações, e a Soul vem chegando, vem chegando no sprint e está batendo então fica muito ligado, porque nós vamos começar com a Kaloy Strada Racing 2020 Bom, ambas as bicicletas são municiadas com o grupo Tiagra 210 são duas bicicletas construídas também com quadro em alumínio então, em se falando da Kaloy, ela é produzida com alumínio da Liga 6000 com tratamento T6 ela não tem nada a ver, gente, entenda bem, não tem nada a ver com a Ascad da Cannondale nem as ligas de alumínio são as mesmas, nem a geometria então a Kaloy tem o seu modelo específico, tá certo? utiliza-se um garfo full carbon, totalmente construído em fibras de carbono isso é bacana, utiliza-se o movimento central BB30 com pé de vela FSA Bom, nós temos algumas diferenças nesses quadros eu particularmente não gosto do sistema BB30 um diâmetro de rolamento muito largo que vem dar muita folga e se tratando desse pé de vela da consagrada FSA é um pé de vela extremamente pesado em contrapartida, nós temos aqui a Soul 3R1 a Soul 3R1 é construída com alumínio X6 Ultra Light um alumínio espetacular, fantástico, extremamente leve e é óbvio, como vocês sabem muito bem a Soul utiliza a tecnologia Smooth Welding Plus que é aquele sistema onde as soldas são lixadas e você tem um visual fantástico do quadro a diferença da Kaloy Strada Racing é que não tem o cabeamento interno a Soul já tem o cabeamento totalmente embutido que dá um visual muito mais limpo, muito mais bacana peso, é óbvio que o quadro da Soul é bem mais leve que utiliza-se uma liga de alumínio muito específica uma liga de alumínio de competição a Kaloy já utiliza uma liga de alumínio bem simples nós temos um outro detalhe as geometrias, ela tem uma abertura de entre-eixos ou seja, se você fazer uma medição entre a blocagem dianteira e a blocagem traseira ela é um pouco mais alongada, mas é uma bicicleta lenta em contrapartida, o quadro da Soul 3R1 ela é simplesmente um quadro muito arisco a geometria dela, como vocês podem perceber é uma geometria desenvolvida para competição é um quadro fantástico utiliza-se o sistema de movimento central tradicional Shimano com pé de vela Tiaga no meu ponto de vista, o quadro da Soul 3R1 bateu mais uma vez na Kaloy o quadro produzido pela Soul é bem superior ao quadro da Kaloy não somente em termos de liga de alumínio mas estamos falando também de geometria vamos passar para os componentes como eu falei anteriormente ambas as bicicletas são municiadas com o grupo Shimano Tiagra de 10 velocidades bacana, massa no caso da Kaloy utiliza-se um K7 11-32 com queijo alongado com pé de vela 50-34 no caso da 3R1 nós temos também um pé de vela Tiagra 50-34 entretanto o K7 11-25 com relação ao cockpit nós estamos falando aí de canote nós estamos falando de guidon nós estamos falando de cilinho nós estamos falando aí de avanço a Soul utiliza-se as peças da Control Tech eu já fiz vídeos falando das peças Control Tech fazendo uma comparação entre alumínio e carbono são peças de extrema qualidade extremamente leves não é só porque é de alumínio que quer dizer que é mais pesado ou tão mais pesado que carbono a Control Tech faz produtos de extrema qualidade a Soul mandou muito bem canote avanço guidon da Control Tech enquanto a Kaloy usa-se aí componentes sem marcas são componentes tradicionais simplesmente de alumínio o cilinho utilizado na Kaloy é um Seller Royal cilinho basicão também enquanto que na Soul 3R1 utiliza-se um prólogo outro ponto para a Soul bom, vamos partir para uma das partes mais importantes de uma Speed que eu já falei aqui por várias vezes nas rodas a Kaloy utiliza-se aqui uma roda com cubo Tiagra raiação inox e aros também em alumínio sem marca da própria marca Kaloy então você tem um aro com 32 furos com cubos de 32 furos 32 raios são 64 raios em ambas as rodas enquanto a Soul 3R1 utiliza-se rodas montadas de fábrica produzidas pela Brave na Kaloy você tem aros baixíssimos são aqueles aros tradicionais de 24 milímetros enquanto aqui na Soul nós temos aí aros de 30 milímetros que além de dar uma eficiência aerodinâmica você tem aí um visual super ultra mega bacana na sua bicicleta que dá aquele perfil um pouco mais alto na bike existe uma diferença muito gritante em termos de rodas você tem aí a aceleração muito comprometida eu já falei isso algumas vezes o problema todo não é ser uma roda com cubo Shimano de rolamentos de bacias ou uma roda de rolamentos o problema é no conjunto todo no caso da Kaloy deixa muito a desejar porque é uma roda lenta muito lenta ela demora a acelerar é uma roda de giro pesado que vai fazer você sofrer enquanto que na Soul mandaram muito bem uma roda construída com rolamento produzido diretamente em fábrica com uma qualidade excepcional rodas Brave 30 milímetros com rolamento selados na Soul 3R1 mais um ponto para a Soul mandando mais uma vez muito bem bom em se tratando de pé de vela existe uma força de peso de movimento no caso do pé de vela FSA da Kaloy você tem um peso maior que é o peso de movimento a partir do movimento que você a partir do momento em que você está pedalando este pé de vela mais pesado vai criar mais arrasto mais dificuldade você vai ter que produzir mais força para estar podendo manter uma qualidade de giro enquanto que nós temos aqui na Soul um pé de vela com menos peso com baixo peso que vai facilitar ainda mais em suma na verdade mais uma vez mais uma vez a Soul mandou muito bem está fazendo o dever de casa uma qualidade excepcional vocês pediram que nós fizéssemos uma comparação sabendo que a Kaloy Strada Racing tem um custo de 5.499 reais enquanto que a Soul 3R1 tem um custo de 5.490 mas a Soul ela está volta a falar está fazendo um trabalho fantástico não é à toa não é à toa que nós fizemos um confronto entre a maior marca nacional de bicicletas que é a Kaloy e a maior marca de bicicletas nacionais que vende speeds no Brasil se você não sabia então fica atento a Soul é a maior marca de bicicletas nacionais que vende speed parabéns André parabéns Zorzo parabéns Murilo vocês estão fazendo um trabalho excepcional e Murilo fica ligado nisso daqui ó conhece? é isso aí você sabe do que eu estou falando bom parabéns show de bola nós não fizemos o confronto nós não fizemos o confronto da Soul com a Specialized como vocês podem perceber nós não fizemos uma comparação da Soul com a Specialized porque na verdade não chegava nem perto a bicicleta que chegava mais perto deste valor era uma Alice Comp com o grupo Claris grupo Claris uma bicicleta da Specialized que custa R$ 5.299 com um grupinho Claris e um par de roda Aixis muito das cachurras então nós saímos de fora eu creio que a Specialized não está fazendo o dever de casa dela legal gosto da marca mas preciso prestar muito bem atenção que estão pecando nisso parabéns mais uma vez Soul parabéns essa galera espetacular nós fizemos aí uma comparação uma briga caseira e mais uma vez a Soul bateu deixou ali na largada a Calloy Strada Racing plantada no meio o fio e foi embora certo sem falar também que a 3R1 tem a versão feminina para vocês garotas ou até mesmo para aquela rapaziada que tem uma estatura baixinha tem quadros a partir da numeração 46 então fique muito atento e se também você tiver afim de uma bicicleta com freio a disco a Soul mandou bem mandou e a 3R1 disse que você vai pagar R$ 500 a mais para você ter uma bicicleta com freios a discos hidráulicos e eixo passante Soul show de bola minha próxima bicicleta com certeza vai ser uma Soul aquele grande abraço fiquem com Deus se inscrevam no canal se vocês quiserem que nós façamos uma comparação de bicicletas nós vamos fazer aí porque vocês é quem mandam aqui aquele grande abraço valeu tchau tchau